Agora eu tô entendendo toda essa pretuberância. Eu vou ser mãe! E aí, gente bonita! Beleza, galera? Eu tô muito animada pra esse vídeo. Hoje é um vídeo mais que especial, porque eu vim dar notícia pra vocês que eu vou ser mãe. Sim, gente! Eu vou ser mamãe aos meus 20 aninhos, né? E eu vim contar pra vocês como é que eu descobri, como é que eu tô me sentindo com essa notícia toda. Hoje eu tô grávida de algumas semanas, 12, 13 semanas. E, gente, não foi uma gravidez planejada. Eu e o Gabriel sentamos e falamos Vamos fazer um bebezinho? Não foi assim. Foi uma surpresa muito grande pra mim, pra ele. A gente ficou tipo, cara, como assim, Deus? Mas é Deus que traz os nossos planos, é Deus que tem a hora certa pra mandar as coisas. E comigo, Deus tem uma peça, né? Comigo as coisas é, tipo assim, ó... Bora, filha! Bora viver! Então, quando eu descobri, demorou um pouco pra me assimilar e aceitar toda essa situação. Porque, filho, era uma coisa que eu planejava daqui mil anos. Era uma coisa que eu nem pensava no momento. Mas é a melhor experiência que eu tô vivendo na minha vida. Eu nunca me vi tão feliz, tão plena, tão cara. Essa que a foda não rendeu, hein? No meu período de namoro, antes de eu casar, eu não pensava nesse negócio de remédio. Eu não tomava anticoncepcional, eu não tinha esse negócio de preservar a gravidez. Porque a gente é crente, a gente é cristão. A gente é de Deus, a gente é de Jesus. Então eu não tenho esse negócio de, né? Então eu não me preocupava e não entendia bulúfias desse negócio de remédio, preservativo. Esse negócio todo aí que todo mundo, né? Uma semana antes do meu casamento, eu fui até o ginebologista. Pra ele, né? Fazer o check-up geral, né? Que constrangimento! Pra ele também me passar o remédio que eu tinha que tomar e as coisas que eu tinha que fazer para não engravidar. Porém, ele me disse a seguinte coisa. Querida, você tinha que ter vindo aqui antes. Você tinha que começar a tomar o remédio bem antes do seu organismo já acostumar com o remédio. Porque se você começar a tomar agora, pode ser que não tenha 100% do efeito. Então use preservativos. Faltava só uma semana pro meu casamento e já era pra mim estar tomando esse remédio há um tempo. Tomei? Não tomei. Fui pra Lodimelo, né? E eu comecei a tomar o remédio lá, gente. Super errado. Eu tentava seguir a tabelinha que ele me passou, mas eu não conseguia, não entendia de tabela. A gente tá naquela euforia de viagem, aquela coisa toda. E a gente pensa assim... Deus não vai fazer isso comigo, não. Deus tá, né? Tem a hora certa pra cada coisa. Isso não vai acontecer comigo. Até que tava chegando os últimos dias da viagem e o Gabriel se preocupou e falou comigo... Amor, você tá tomando o remédio direitinho? Como é que tá a tabelinha? Não se esqueça que o seu período fértil tá chegando. E eu falei, tá tudo ok. Tá tudo nos conforme, amor. Fomos embora da Lodimelo e quando eu cheguei em casa, gente, eu comecei seriamente a me preocupar com isso. Quando eu cheguei de viagem, dali duas semanas era o meu dia de menstruação. Então eu tava esperando ansiosamente o bonde vermelho chegar na minha vida. Passou um mês. Nada da menstruação vindo. E aí a gente já fica, né, loucaiada da cabeça, né? Os meus seios estavam doloridos. Tava sensível. Não podia sentir cheirinho das coisas que tava me dando um negocinho aqui no estômago. Mano. Mano. O que está acontecendo aqui, pai? O Gabriel começou a perceber isso e depois de um tempo de eu, tipo, fingir que nada tá acontecendo, ele sentou comigo e falou... Pô, eu acho melhor você fazer um teste de gravidez. Na hora eu surtei, gente, eu falei, assim, eu não vou fazer nada porque eu sei que eu não tô e isso é uma coisa de louco agora. Eu acabei de casar, não é possível que isso vá acontecer comigo. Não, senhor. Não vou fazer. Você para com isso. Você vira sua boca pra lá. Reprende em nome de Jesus se não tá acontecendo comigo. Até que eu falei assim, cara, eu vou ter que fazer esse teste só pra mim dormir em paz. E fui fazer o teste. A gente dá aquela enlouquecida, né? Poxa, cara, como assim positivo? O negócio tá errado. Esperei mais um tempinho. Fui até o médico fazer o teste lá, o teste direito, o teste de sangue. E eu esperei pra fazer esse teste perto do meu aniversário. Porque se desse positivo real, no dia do meu aniversário eu já ia anunciar pra família toda. Beleza, fiz o teste positivo. Eu não tive a melhor reação do mundo, né? Eu não tive aquela reação que as mães têm, né? Na hora que fica sabendo que vai ser mãe. Mas beleza. Quando chegou no meu aniversário, na hora de cantar os parabéns pra mim lá, né? Eu peguei, falei, agradeci todo mundo e falei... Gente, eu queria aproveitar que tá tudo muito especial aqui. Queria dar uma notícia muito maneirona, tá bom? Pai, mãe, vocês vão ser avós. E aí o meu pai ficou tipo assim, ó. Mas já, Rebeca? E todo mundo comemorando e o meu pai lá com aquela cara de paisagem. Tipo, meu, como assim? Querida, as coisas não estão certas não. Mas ele adorou notícia, gente. Eu acho que uma das pessoas que tá mais feliz no momento é o meu pai. E assim, pra você que é novinha, acabou de descobrir que tá grávida, não planejou. A sua gravidez vem numa hora inesperada. Na hora, sim, é normal você surtar. Não querer e falar, meu Deus, eu não quero. O que eu vou fazer agora? Mas, gente, eu quero falar uma coisa pra você. É a melhor coisa que já aconteceu comigo. Vocês não têm noção de como essa gravidez tá me amadurecendo e me tornando plena. É maravilhoso saber que tem um ser dentro de você, um outro coraçãozinho. É uma mistura de sentimentos que a gente sente. Vem um turbilhão de sentimentos diferentes. Medo, insegurança, impaciência. Ao mesmo tempo que vem felicidade, também vem aquele medo, aquela coisa toda. Mas com o tempo a gente aprende a lidar com isso e fica tudo muito gostoso. Eu tô recebendo um carinho enorme das pessoas, então eu quero agradecer a todos vocês que ficaram felizes com a notícia. Peço que vocês orem por mim. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo pra uma amiga, pra um amigo, pra alguém, gente. Pelo amor de Deus, compartilha o meu vídeo aí. Não esqueça de deixar o seu like. Comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E até o próximo vídeo, porque o próximo vídeo também vai ser babado. Um beijo, gente!